Eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de gostar de alguém. Eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de gostar de alguém. Eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de ninguém. Gostas de mim porque eu sou um primata bonito. Gostas de mim porque eu sou um tipo esquisito. E tu também, e tu também, eu gosto de todas, não gosto de ninguém. Não, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de gostar de alguém. Mas não gosto de, mas não gosto de, não gosto de gostar de ninguém. E tu também, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de. Esta música é dedicada a todas aquelas. Gostas de mim porque eu sou um primata bonito. Gostas de mim porque eu sou um bocado esquisito. E tu também, e tu também, e tu também, e tu também, eu gosto de todas, não gosto de ninguém. Não, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de, eu gostava de gostar de alguém. Mas não gosto de, mas não gosto de, mas não gosto de, não gostar de ninguém. E aí Gosto de mim irem para mim. Gosto de ti, gosto de ti, quando te rios, és tão bonita, gosto de ti. Quando tu vens, quando tu vens Olhas para mim, sentas-te aqui És tão bonita e não te ter Mas ter que ver o teu sorriso em todo lado O teu sorriso em todo lado Só faz doer o coração tão trapalhão apaixonado Gosto de ti, gosto de ti Quando tu vens, és tão bonita Gosto de ti, gosto de ti Gosto de ti, gosto de ti Gosto de ti, quando tu vens Gosto de ti, quando tu vens Olhas para mim, sentas-te aqui És tão bonita e não te ter Mas ter que ver o teu sorriso em todo lado O teu sorriso em todo lado Só faz doer um coração tão trapalhão apaixonado Tão trapalhão apaixonado Gosto de ti, gosto de ti Gosto de ti, quando tu vens És tão bonita Gosto de ti, gosto de ti Gosto de ti, gosto de ti Gosto de ti Gosto de ti É tão calmo a noite A noite é de nós dois Ninguém amou assim Nem há de amar depois Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança há de ficar Beijo de verão À luz do luar À brisa a murmurar Nossa canção Todo tem o seu momento Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém No mundo não há mais ninguém Tchau 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 Rispem português A dubista alemã Vamos outra vez Sem a tua irmã, dá-lhe na poltrona Dá-lhe no baú, minha matulona Eu, I love you, português potente Mostra que é capaz, dá-lhe pela frente Dá-lhe por detrás, em cima da mesa Na cama no chão, embarca a princesa No meu fogotão e o ar toda nua Ai, estou do lacinho, faz frio lá na rua Aqui está quentinho, no hotel do Bussaco Ou noutro melhor, vem para a minha toca Vá, faz-me esse favor Vá, faz frio lá na rua Vá, faz frio lá na rua Vá, faz frio lá na rua Música E o ar toda nua Há estródeo lacinho Faz frio lá na rua Aqui está quentinho No hotel do Bussaco No elevador Vem pra minha toca És o meu amor E aqui está o velho E aqui está o velho Legenda Adriana Zanotto Chaminé do Vapor Grita um grito de dor Pelo fim de um amor Erros que cometi Eu vou ter que pagar Nos sons da multidão Eu escuto a canção E o meu violão Já sabia de cor Nunca mais vai tocar Meu coração desfeito Tão cansado e sem jeito Quero voar do meu peito Eu vou ter que pagar 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 Meu coração desfeito Tão cansado e sem jeito Quero voar do meu peito Ir pra longe daqui Ir pra onde tu vai Chaminé do Vapor Grito de dor Eu fico aqui no cais Chaminé do Vapor Vai contigo pra longe E para nunca A mais A mais A mais A mais A mais A mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A minha amada é uma marreca Não é bonita e é careca Mas enche o meu coração Vivemos dentro da lixeira Não comemos sapateira Mas com sorte há sempre um cão É engraçado por todo lado Vejo gente a trabalhar Eu sou um páreo da mioticária Quero um espaço para amar Ferro velho abandonado Estamos bem em todo lado Enquanto fazemos amor Inquanto fazemos amor E a alma é uma minuciaires Por todo lado roubo um bocado É uma maneira de ser Sei que é errado, fui avisado Mas preciso de comer Dentro de um velho foro granada Eu e a minha namorada Viajamos no paraíso O motor a roncar com ternura Num mundo sem ditadura Eu estou completamente liso O meu amor é uma mão branca Não é bonita e é careca Mas enche o meu coração Vivemos dentro de uma lixeira Não comemos sapateira Mas com sorte há um cão É engraçado por todo lado Vejo gente a trabalhar Eu sou um pália da misticária Quero espaço para amar No velho velho ando do lado Estamos bem em todo lado Enquanto fazemos amor E dentro de um foro granada Eu e a minha namorada Viajamos no paraíso 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. Quando eu ganhar o euro milhões Vou tratar os outros como cagalhões Quando tu me vires com o topo de gama Chupas minha pichota, bates punheta de mama Sei que vou ganhar Sei que vai chupar Quando tudo isso enfim acontecer Quero que o mundo inteiro se vá foder E aí 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 E o ar todo nua Faz todo lacinho Faz frio lá na rua Aqui está quentinho, dois ricos buracos Qual deles o melhor? No enterro a moca, no outro vibrador Obrigado por assistir Boa noite Na minha fila Eu tenho a maior pila Chamam-me o Zé Gorila Ando de aqui para ali As raparigas envolvem-se sempre em brigas E deixam de ser amigas A tudo por causa de ti Eu vou para ali Num céu azul Nos mornos mares do sul A tua saia de Tula Voa daqui para ali Eu vou para ali E aí E aí Eu vou para aqui Tu vens para ali Tu vens para ali Estamos assim E do princípio ao fim Tu estás aí Eu fico aqui Vamos assim Por causa de ti Eu vou para ali 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Isto é tão ultrasonicamente rápido que eu duvido que isto... Estás a ver? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Entram homens e senhoras Cardeiristas e doutoras E por cima és o rinol dos passarinhos Nas portas a canivete Nas paredes da retrete Acumulam-se atrevidas inscrições Garatujas indecentes Vociferam descontentes Muitas raivas, muitas grandes frustrações O patético burguês Olha-te com altivez Esquecido da tua enorme utilidade Liberta as postes e esquinas Do pivete das urinas Meu irmão és um dos pulmões da cidade Salvação e monumento No deserto de cimento Mil ervinhas a espreitar Por cada greta Urinol, urinol Pões os pauzinhos ao sol Mais que três sacudidelas É punheta Salvação e monumento